Olá pessoal, voltamos com o nosso encontro de mulheres aqui no nosso mês especial e hoje nós vamos falar sobre assuntos muito pertinentes, então fica por aqui que a gente vai falar e vai ser sensacional Temas sugeridos, mas acabamos falando já bastante sobre isso, não sei se vale a pena ver se está um pouquinho mais, sobre depilação Quem tem uma depilação mais rebuscada? Não sei, vou botar catu Olha, a gente... Tudo bom Tá sempre legal, eu acho É, eu também, eu deixo um negócio, entendeu? Pra não falar que não tem nada Eu deixo uns três fios que estão ali em lado, maneiros e depois é passagem reta, é pegar o marginal e vai Ah sim, mas acho que não foi A gente já falou, né? Ah, sim Quando eu me descobri feminista e tudo mais, aí eu decidi que eu também não ia me depilar ou eu só ia me depilar quando eu quisesse E aí tem uma sensação que acho que poucas mulheres conhecem no mundo Porque a gente é criada pra... tem duas, na verdade, mas falando de depilação Que é o vento na perna e os pelos balançando É incrível! Quando eu deixei crescendo, eu vi que, sei lá, demorou uns três, quatro meses pra ficar um pelo grande assim Eu tava andando na rua com a Clara, pra fazer parte das naturales E aí bateu o vento assim, eu senti o... eu falei... Gente, eu tô sentindo o meu corpo como ele é! Tipo, meu Deus, nunca, tipo, sei lá, 20 anos de vida eu nunca senti isso Porque é tirado da gente, então acho que tem umas sensações também que são muito gostosas Que tiram da gente quando mandam a gente fazer determinadas coisas E principalmente a sensação do autoconhecimento, né? É, que é muito bom É, se você olhar e descobrir, ah, eu gosto assim Não gosto assim, você só vai saber se você olhar Mas outra coisa que também, falando de depilação, eu acho que tem algumas histórias, né? Mas recentemente eu fui pra um bloco e eu esqueci de olhar se eu tava depilada ou se eu não tava depilada Minhas pernas estavam muito peludas, eu só descobri isso quando eu cheguei no bloco Tipo, só descobri de qual forma Um rapaz chegou pra mim e falou assim, você quer protetor solar? E foi passando, eu falei, pode passar nas pernas Quando eu olhei minhas pernas Cada pelo desse tamanho, eu falei, mano, eu acho que eu espantei o homem Ok, menos um Ai, eu falei, gente, nem reparei Se eles se importaram, né? A gente tá bem que espantou, então Fica a dica pra um bloquinho que não se depilada Melhor do que não é não Mas é divertido, porque mais uma vez é uma coisa que a gente fala É natural eu ter pelos, eu não vou sair ou ficar constrangida por ter pelos Eu sou um mamífero Mamíferos tem pelos E é isso E daí de novo, entra na questão dos direitos iguais, né? Tem a atriz Bia Garbelini, que eu sempre cito ela quando eu falar de feminismo Que ela foi a nossa mentora, né? No nosso grupo de teatro Ela que trouxe o feminismo pra gente e tudo mais E quando ela começou a expor no Facebook dela essa questão Olha, eu expondo a vida dela Essa questão sobre não se depilar e ir de biquíni pra praia Aí eu lia os comentários Isso faz muita parte da minha formação enquanto feminista Que as pessoas falavam Mas e os pelinhos que saem ali da virilha no biquíni? Ela falava, saiba a suma do homem também Então é isso Por que que eles podem? A gente não Falaram, mas é porque tem cheiro na mulher Não, não tem Gente, isso é mito também É mito pra vender A gente tá falando mais de depilação assim Da perna, axila e tal Mas tem a questão da depilação íntima Que tem homens que meio que exigem Exigem que as mulheres estejam depiladas É, sexualização, né? Já vai daí a partir do momento que o homem não quer uma mulher Ele quer uma criança É, ele é educado sexualmente através de pornôs E nos pornôs as mulheres são completamente lisinhas Elas depilam anos, depilam tudo E aí é exatamente esse padrão que eles querem, né? Sim E aí eles não encontram esse padrão e... É, mas é isso que a neném falou sobre homens quererem crianças É, o que eles acham, né? Mas é um estudo mesmo que existe Porque criança que não tem pelo Criança que é toda rosinha Criança que tem a pepeca pequenininha Porque se você coloca, tipo Tem grandes lábios, que são grandes mesmo Aí o homem, ah não, acho feio Não sei o que lá Mas, ué, você quer uma mulher ou você quer uma criança? Existe um estudo ainda sobre isso Sobre como que os homens ainda preferem mulheres Que tem a genitália Que lembrem genitália de criança E de onde vem isso, sabe? Isso é saudável mesmo? Você gosta de uma mulher Até tem uma frase padrão Principalmente da comunidade LGBT Que é tipo assim Homem faz um esforço danado pra gostar de mulher É, faz exigência Mas exigência Tanto do que quer quanto do que não quer É arriscado querer algumas coisas E a desculpa é essa, né? Ah, tem mau cheiro Não, gente Mal cheiro é falta de banho mesmo E pepeca tem cheiro de pepeca Se você não gosta de cheiro de pepeca Você não gosta de pepeca Olha só Que desculpa é essa Que desculpa é essa Brincadinha Brincadinha É interessante Toda vez que me depilo eu falo Ah, o que essa sociedade exige? Eu queria tanto sair assim Ah, eu sei É um processo libertador É interessante porque você falando E eu lembrei de recentemente Não faz nenhuma semana Eu peguei e me vi na condução Com as pernas um pouco mais peludas Não tava peluda Tava um pouco mais E aí eu peguei e falei Meu, eu vou ter que ir no mercado Antes de ir pro serviço E vou ter que me depilar lá E eu fiz Agora vocês estão falando Mano, por que que eu fiz isso? Meu Deus do céu Mas eu fico pensando Tantas de vezes que eu já saí Querendo sair de shortinhos Mas aí não tinha feito depilação E coloquei uma meia E aí fiquei morrendo de calor Na balada, na festa Porque eu tava de meia E era tão mais simples Só sair Ai, e axila Fica com medo de levantar o braço Ai, gente E a virilha Que fica, eu tô pipocada Fica com a virilha Eu acho que não é natural Não é natural Não é natural É, exatamente Eu acho que é o que cada um quiser Se quiser depilar, depila Se não quiser depilar, não depila Mas é o processo mesmo É o processo E é a gente escolher também Porque se eu quiser Me depilar inteira Eu também posso Enfim, se eu gostar É uma escolha Mas eu acho que Homem não tem que exigir nada não Ah, eu já vi um comentário Nossa, onde que eu fui Que eu vi Que o cara falou Que ele brocha Se a mulher não tiver depilada Ah, tá É igual aquele filme Que eu não sou um homem fácil Eu não sou um homem fácil É, é verdade Porque a mulher Vocês já viram Que droga Todo mundo já viu? Já Já viu o filme Mas foi um filme Todo mundo já A sociedade é ao contrário Essas exigências São feitas pelas mulheres Daí a mulher Vai te usar com o cara Lá da camiseta dele Pelos Ela fala Que nojo E ela sai correndo Ela fala Não, não vai estar Para mim não dá E é engraçado Que os homens Cobram isso da gente E aí você vai ver Eles estão super peludos Eles nem aparam Não fazem nada Ah, não Às vezes nem Adorantezinho Não E eles querem cobrar E aqueles Pelo que não tem Um corte Não tem um repicado Acho que de depilação A gente nem ia falar Bom, próximo tema Não tem um repicado